Salve Maria, salve José! Olha que maravilhosa manifestação de Jesus Misericordioso! Aconteceu no dia 19 de abril, no Domingo da Divina Misericórdia, na Igreja Matriz da Paróquia São João Batista em Bebedouro, São Paulo. Enquanto o padre fazia uma live sobre a devoção de Jesus Misericordioso, Deus concedeu um sinal da sua presença e que está envolvendo na sua Divina Misericórdia a todos que a ela recorrem. Uma imagem maravilhosa! A Divina Misericórdia, uma devoção maravilhosa e muito necessária para os nossos tempos. Do sagrado lado de Jesus sai o sangue e a água que jorram do coração, amorosíssimo, misericordiosíssimo de Jesus a todos que pedem, a todos que o invocam. Devemos cada vez mais clamar a misericórdia de Jesus a nós, ao nosso país, Brasil, e ao mundo inteiro, a toda a humanidade. Que fato maravilhoso! Para aumentar e intensificar ainda mais o nosso amor e a nossa devoção a Jesus Misericordioso. E como podemos fazer isso? Fácil e muito simples. Todos os dias nos lembrarmos da Divina Misericórdia de Jesus. Olha só cada imagem maravilhosa. Nos lembrar que Jesus está esperando. Todo dia às três horas da tarde. Nos lembremos quando der as três horas de entregar a Jesus Misericordioso a nossa vida, os nossos familiares, os nossos amigos, nosso país e nossa humanidade. Todos os dias, vamos fazer a resolução, a promessa, a intenção de todos os dias de nossa vida, rezar o Terço da Misericórdia. Um terço tão bonito, um terço tão belo, tão simples, tão rápido. Acrescente esses minutinhos nos seus dias, durante toda a sua vida. Faça a intenção, faça a intenção agora. Durante todos os dias da minha vida, eu vou rezar o Terço da Divina Misericórdia. Com certeza, já vai ser um gesto muito lindo para aumentar, incrementar a sua devoção a Jesus Misericordioso. Um gesto simples, mas que com certeza fará diferença na sua vida e na vida de muitos. Todos os dias, todos os dias, rezar a Jesus Misericordioso, o Terço que Ele mesmo pediu e ensinou. E também sempre entregar a nossa vida e nossos familiares, nosso país, toda a humanidade, a Divina Misericórdia de Jesus. Essas imagens e o texto foi enviado pelo Padre Fábio Wagner. Muito obrigado e a sua bênção. Também peço a vocês que assistiram, que divulguem e se inscrevam no canal.